O cantor Lucas Reis decidiu dar um passo importante na carreira, lançar um disco com sua identidade, com sua assinatura, com seu estilo revelado. O que era um segredo para nós, passa a ser revelado a partir de agora, porque Lucas Reis nunca tinha feito um trabalho autoral e quando lança esse trabalho, lança com o nome de O Segredo. Lucas, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joel, boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade Verde, Jornal do Piauí, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É isso, O Segredo é o meu primeiro trabalho solo. Você já é muito conhecido do Piauiense através do trabalho que você faz com o Romo, né? Isso, nós temos trabalho, nós continuamos, muita gente pergunta se a gente continua. Lucas e Romo. Lucas e Romo, a gente está aí, está fazendo muito evento, muito casamento, que é o nosso carro-chefe, né? E vamos também gravar um CD autoral, música autoral esse ano também. Ah, a dupla vai gravar também? Também. Então é projeto para depois, porque atualmente é esse aí, ó, Lucas Reis, O Segredo. O Segredo, está aí, essa arte é da minha irmã, a Lana Reis, é um trabalho que ela fez com todo carinho, né? Agradeço a minha irmã, a Lana Reis. O segredo é ter uma apanhada de canções... Aliás, já que você está falando aí da sua irmã, a Lana Reis, eu soube ontem que você é filho do Gilvan Santos, eu não sabia. O artista Gilvan Santos cantou também. Agora, o Gilvan, já que a sua irmã está no trabalho, o seu pai também está? Está, meu pai também, eu gravei uma canção dele, né? Chamada Roseta do Quintal, é uma canção especial, ela foi lançada, ela foi feita em 2006, se eu não me engano. Estou lançando essa canção hoje, né? Hoje, no meu disco, né? No meu disco, O Segredo. Tá certo. Agora, Lucas, quando eu ouvi aquilo que você já pôde disponibilizar, do trabalho do disco, do trabalho O Segredo. E olha, eu fiquei impressionado, pessoalmente, porque é um Lucas diferente do que a gente está acostumado a ver ao lado do Romulo. Esse Lucas que vem agora, com O Segredo, ele tem um pé no sertão, uma raiz sertaneja. Meu folk. Como é que é essa relação com as questões que envolvem o interior? É isso, no nosso Brasil, nós temos vários sertões, né? Na Amazônia, no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Sul, né? São canções que emanam do povo, do interior, né? E na cidade também. Nesse disco, eu trago um apanhado de músicas que eu fiz desde 2007 pra cá, certo? Então, lá você vai encontrar samba, lá você vai encontrar o bluegrass, né? Que é uma vertente do folk, né? Você vai encontrar shot, vai encontrar baião, sabe? Vai encontrar tudo, todas as coisas que me influenciaram durante esses anos, né? É, quando eu falo, até eu falei assim, um Lucas com o pé no sertão, não quero dizer que é música sertaneja de Goiás, não. Sim, sim. É no sentido de dizer que as histórias sertanejas inspiraram as composições, né? É isso, essa música, essa canção O Segredo, ela vem de memórias afetivas minhas, né? Do interior do meu pai, que é o Coquinho, né? Que é perto de Paranama, no Maranhão. São lendas que o pessoal falava, que eu escutava, que os mais velhos contavam. E eu fiz essa canção. Tá, e parcerias, Lucas? Como é que estão as parcerias nas composições desse trabalho? É isso, o músico, né? Ele tem que procurar sempre parcerias, fazer intercâmbios, né? Buscar parceiros em outros estados e por aqui também. Em que a gente se ajuda, né? Um divulga o trabalho do outro. Nesse CD, eu tenho a participação da Carol Costa, grande cantora aqui. Nós temos a participação do Anderson Nóbrega, o Elton Torres. Tem uma canção que eu fiz com o Vavá Ribeiro. E na canção O Segredo, tem a participação do Chico Teixeira, né? Chico Teixeira, ele é filho do Renato Teixeira. Então, eu mandei a canção pra ele e ele gostou de cara e aceitou gravar. Inclusive, o próprio Renato me deu os parabéns. Ah, o Renato Teixeira, pai do Chico Teixeira, também deu os parabéns pra você. Isso. Renato Teixeira que tem milhares de grandes e maravilhosas composições que são a cara do Brasil, né? E, enfim... Romaria. Romaria, que é talvez a mais conhecida, a mais famosa. Mas ele tem música... É aquele tipo de compositor que você pode ouvir o dia inteiro e você sempre vai encontrar belíssimas canções e belíssimas composições. Agora, Lucas, essa parceria com o Chico Teixeira, ela vai... Ela te rendeu intercâmbio, possibilidade de mostrar o trabalho em outros lugares? Sim. Pelo fato de ser em São Paulo, né? É um lugar de muita circulação cultural. É... Eu tô indo agora, no dia 17, gravar o clipe na Serra da Cantareira, né? Que é um local lá chamado Floresta Encantada. E também vou tocar em alguns locais, né? Em São Paulo, vou tocar na própria Serra da Cantareira e vou tocar também em São Paulo, na capital. Então vai ter apresentações previstas pra São Paulo. E essas histórias fantasiosas, Lucas? Eu soube que você também tem uma paixão por coisas que se aproximam do sobrenatural, né? Ou coisas inexplicáveis. Essa canção era ufológica, né? Ela fala, ela... No meu interior, o pessoal, os antigos, eles caçavam, né? Eles pescavam e lá era na luz da lamparina, né? Então a gente escutava muitas histórias, né? Porque só tinha rádio e não tinha TV, né? Então a gente escutava muitas histórias e tinha o aparelho, né? Que eles chamam, né? Esse evento ufológico de aparelho. E levando essas memórias afetivas, mas algo que eu fui pesquisar em outros locais mundiais, durante a Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Golfo, a gente escuta histórias parecidas, histórias semelhantes, sabe? E foi assim que eu fiz a canção O Segredo. Ou seja, você acha que as coisas, as histórias que você pesquisou corroboram, dão mais consistência aos depoimentos que você viu no certão? Isso, a forma de visualização dos objetos, das coisas, são semelhantes. Bolas de fogo... O que significa que você acredita em extraterrestres? Acredito. Então, parte dessa influência está no trabalho do Lucas, para quem não conhece. O Segredo vai ser lançado... Amanhã tem show? Isso, amanhã nós temos um show no Teatro 4 de Setembro, foram dois shows em um. Lucas canta, o Clodo Climério Clésio, e logo depois o meu, Lucas Reis, eu vou lançar a canção O Segredo e fazer um show com canções que estão no CD e também canções conhecidas de cantores piauienses. Amanhã, dia 16 de fevereiro, a partir das 19h30, no Teatro 4 de Setembro. Então, olha só, Teatro 4 de Setembro, a partir das 19h30, tem o show do Lucas Reis, tem os Lucas, né, todos cantando Clodo Climério Clésio. E legal, quem for Lucas não paga, viu? Ah, é? Qualquer Lucas entra de graça. Então, Lucas, Lucas, que estão assistindo a gente aí, Teatro 4 de Setembro, a partir das 19h30, amanhã, para ver o lançamento do trabalho do Lucas Reis e também ver o show dos Lucas sobre Clodo Climério Clésio. Agora, não vá só louca, não, vai, tem gente que vai pagar, né? Tem que ir todo mundo. Tem que ir todo mundo. Lucas, foi um prazer recebê-lo, sucesso sempre, né? Um abraço, Elcio. Um abraço. Obrigado. Um abraço.